Olá minha galerinha, muito bom dia, hoje segunda-feira 29 de abril, estamos aqui de frente a um cartão postal, estamos aqui na barragem de Pau dos Ferros, viemos até aqui para mostrar para vocês como está aqui esse cartão postal, para vocês verem aí, muita alga, hoje aqui tudo fechado, mas vim aqui para mostrar para vocês aqui essa benção, muita água, estou aqui nessa parte aqui de cima, muito bonita essa, esse cartão postal aqui, agora estou descendo para mostrar ali onde ela transborda e também mostrar ali na parede, só benção, olha que coisa linda está aqui de cima, olha o mar, vamos ver como o mar é tudo, olha o mar d'água aí, olha, aqui um pescador, pegando aí um peixinho, olha que coisa linda daqui de onde eu estou, olha que mar d'água abençoado, muita água, muita água viu galera, muita água agora, pelo que eu estou vendo aqui onde ela transborda, ainda está muito alto para a água chegar no local aqui onde ela transborda, pelo que eu estou vendo aqui, ela deve estar aqui com seus 69% da sua capacidade, eu sei que falta muita água, vou descer aqui para me mostrar para vocês, estou aqui onde ela transborda, mais um guerreiro aí, pega no peixinho para sobreviver, eu vou medir aqui pelos passos aqui para me ver, aqui onde eu estou, vou mostrar para vocês, contei aqui para onde está aqui a água, para ali contei 11 passos, medindo aqui com o pé, está alto galera, dá para se ver aqui que está alto, é o que eu já falei, ela deve estar aqui com seus 69%, olha como é alto aqui ainda, ainda está por trás desse mata-água, o ano passado a gente estivemos aqui, nem me recorda a data mais que ela transbordou, e hoje 29 de abril estamos de volta, 29 de abril de 2024, as chuvas deram uma trégua né, afinaram mais, mais um guerreiro ali no acandou em busca de sobrevivência, olha o mar aí olha, que coisa bonita, a gente vai seguir até a parede lá para a gente mostrar para vocês lá, o nível dela, de o ano passado né, tem a marca lá, quando ela transbordou, olha só pessoal, agora no momento eu estou aqui na parede olha, e eu vou mostrar para vocês ali a marca, quando ela transbordou o ano passado, 2023 né, ali a marcazinha olha, aquela marca mais recente, eu vou até descer aqui, eu não minto pessoal, então como eu não sei aqui, como é que ela está aqui, eu estou botando aqui, estou supondo, que ela tem aqui, como eu já falei em 69%, muito alto aqui ó, aqui também pelas pedras dá para ver a marca, olha só aqui ó, tá isso aí, nos ajude aí, deixa aí o seu joinha, compartilha o vídeo, deixa aí seu like, seus comentários, ativa o sininho aí a nós.